Suas juras de amor foi tudo ilusão Por que que mentiu assim pro meu coração? A besteira que eu fiz foi amar você Mas a vida é assim, tenho que aprender Aprender não amar, aprender não sofrer E aprender a te esquecer, a te esquecer, a te esquecer Pobre coração Sente falta dos seus beijos em minha boca Não vá, jamais se vá Pobre coração Sente falta dos seus beijos em minha boca Não vá, jamais se vá Suas juras de amor foi tudo ilusão Por que que mentiu assim pro meu coração? A besteira que eu fiz foi amar você Mas a vida é assim, tenho que aprender Aprender não amar, aprender não sofrer E aprender a te esquecer, a te esquecer, a te esquecer Pobre coração Sente falta dos seus beijos em minha boca Não vá, jamais se vá Pobre coração Pobre coração Sente falta dos seus beijos em minha boca Não vá, jamais se vá Jamais se vá Eu te disser na injustiça Eu te jumpo A, ja, eu te doi Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Não vá, jamais se vá Eu te amo Eu te amo Eu te amo